Música 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 Quieta ai Ô Sassi Música Olha Olha o tancão Ó, é isso que acontece, rapaziada Olha o nível da pessoa aí, ó Conseguimos colocar a Kombi aqui na garagem Fugiu a coruja Fugiu a coruja Olha lá É louco Vai botar sozinho Rapaziada, esse Saulo é louco, meu Vai padrão Ó, 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 ó Eita, dedo potência do cão Ó, rapaz Olha aí, rapaziada A Kombi tá na garagem agora aqui, ó E o Saulo falou que vai pintar ela, né, meu Cadê a tinta? Vamos pintar já Cadê? Vai pintar o quê? No pincel ou no rolinho? No rolinho Cadê? Vai, então vamos, vambora Vai Pintando a nova Kombi do Saulo no rolinho, rapaziada Nova o quê? É, nova Kombi, né? Ah, tá Não quero que a Kombi seja nova, né? Tá caindo os pedaços, Kombi Tá tudo foda essa Kombi aqui, rapaz Não, lógico que tá Foda, foda Olha lá, franqueira feia Olha lá Vamos pegar assim Ó, vamos colocar esse motor no amarelo, hein? Não E é isso aí, rapaziada Começando mais um vídeo pra vocês, né, meu Olha aí, o motorzinho tá aí Arte, olha lá, ó Garage hat look é com bosa, né, meu Ô, cê é enrolado, hein, meu Cê é enrolado, hein, meu Cê é enrolado, hein, meu Vai, 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 vai Ah, cê tá louco Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ó Eita, bichão Olha aí Onde cê achou esse aí, jogado em que lugar? Acho que eu achei Eu gastei 60 reais de tinta, mano Olha só, meu 60 reais, cara, cê é louco, acho que Acabou com o dinheiro que tinha na conta Pô, deu Vamos, cê já gravou tudo Agora daqui a pouco ela vai pra ser de teto branco e... Alterosa Olha aí que da hora que ficou a foto aqui, meu Vai ficar uma foto tão brava aqui, hein Vai do lado ali pra ver a altura que ela tá agora Cê vai baixar mais ela? Talvez Olha aí Ah, meu, cê tá doido, hein Que combinha louca, boda Olha, Jufão, pendura esse bagulho aí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos O que cê quer que eu arrumo de cê? Uma cadeira Não, vou subir na cadeira ali pra pintar Ó, tem umas duas rampas Ah, não Não vira, não Eu subi na cadeira aí, não A cadeira não vai aguentar Se você tem mais de 100 quilos, bicho Ah, dormi isso Ó, boa rampa Sobe em cima da rampa Não, não, não Rampa é curtinha, zé A cadeira é mais alta Ah, tá Eu vou alcançar o teto aí Se eu tô alcançando, cê não vai alcançar? Não Dá trabalho aí, mano Olha aí, olha aí, olha aí Olha lá, ó Comboza, hein Então vamos tocando violão, Rina Vai tocar violão, sangue Corra Bora Bora, então bora lá Bora Bora Olha a gombinha, velho Que louco Não, não, cara Para, velho Vamos, Saulo Vai, 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 vai Vamos pintar essa gombosa Já que o Saulo quer pintar, vai pintar no rolo, então Vai lá, só rolinho Cê é louco Bora lá, então Bora, então, rapaziada Ó Comboza do Saulo Para de bater Daquele jeito, né Olha o cenário aqui, ó O cenário ficou da hora, hein Então Tá aquele pau, né Vamos fazer o negócio acontecer aqui, mano Olha Só podre aqui, né Logo, velho Olha o perfeito Seu carro tá cheio de podre Só que tá com massa por cima Olha Olha Olha, olha o perfeito Aí ele tá mostrando A idade dela Combo, velho Respeita ela Olha, velho Vou colocar aqui, ó Olha, deu certinha Pronto, não precisa vai comprar Pronto Pronto, vai comprar Vamos colocar umas fitas nela aqui, ó Vou botar uma fitas no seu nariz Vai Vai, vai, vai 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 Tá louco Olha a gambiagem, né Eu vou mostrar pra vocês aí, ó A gambiagem, né Fez aqui pro solar Fixar aqui, né Não sei se porquê Ó Não vou mostrar que nem é pobre Ó Aí, ó Olha a cara do salo Ficou bravo, olha lá Nossa, velho Usando meu macaco como suporte Ah, lá Ficou até 10 mil reais Os macacos É Serviu pra alguma coisa Olha aí Ficou um cenário da hora aqui, né Tá passando aqui Eu acho que eu vou Bora, bora, rapaziada Bora, bora fazer acontecer Me dá essa Para de bater Mania feia Por que você tá bravo, só Fica batendo aí Eu tenho uma raiva que te bate nos meus carros Vou bater no chê Olha aí, que nervoso, mano Puta, que ótimo Olha aqui, né, sabe Pro bolo Você fala, mano Com o bolo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Faz só esse beral Que tem pouca tinta Não tem como comprar Você não sabe passar rolinho Você não sabe passar rolinho Eu nunca pintei carro com rolinho Você nunca pinteou Carro menino, velho Vai escorregar a tinta Faz ela render Só tem essa Eu vou ter que limpar esse rolinho aqui na lata Porque eu vou usar ele Eu vou fazer o azul curto Quando você faz o branco Olha, a minha pintura vai ficar mais Olha, 30 centímetros, ó Daqui, ó Pra baixo Até aqui, ó Então faz a marca aqui, ó Isso, isso, isso Depois eu compro mais tinta Pra mais não No outro pagamento Você comprou da tinta É assim que tá sendo E aí E aí E é isso aí rapaziada Vou mostrar pra vocês como ficou o processo do teto aí né Não, ainda não é língua preta Ó, vai ficar desse jeito aqui o teto ó Não, não é só, é igual varrer Você falou, olha Você falou aqui, olha lá onde você tá esticando a tinta lá Agora eu tô esticando a tinta Porque tá acabando mesmo Vamos esticar Olha Vai lá e vem com outra Teima um golinho ali Vai fugir de trabalho Ó, ó a formiguinha aqui no teto aí Vai morrer Morreu Fez parte do carro, faz parte da história Aí ó Mexeu com tinta sempre aparece Formiga e mosquito é normal Ó, você não fez nenhum acabamento aqui, Jeffão Puta merda Se você não quer fazer, fala Esse Saulo é morto demais, meu Mano, se você não quer fazer, não faça Faça aí, eu quero ir embora Eu quero ir embora, vai Vai embora Pô, você que de visão da hora O teto, hein, meu Olha, ele vai ficar Tá legal mesmo É, ficou legal É assim, é que Tá com pouca tinta, né, meu É, quase não é de tinta Mas ali faz com o pincel daí, ó É Faz bem passadinha, bem devagarzinho ali, ó Aqui tudo vai com força É Ô, essa frente Comeu muito da hora, meu Codura E aqui, não tem como Comprar aquele silicone pra não Ah, pra não estragar Não, não, pra estragar Pra não entrar água lá, Zé Não, sei que vai refrigerar o cara, bicho Tá maluco Ah, para de ser, é morto, vai Eu não quero que caia a água da minha cabeça De frente eu sou motoqueiro, bichão Eu sou um cachorro louco, bicho Então, arranca os parabrisas, então Não dá Ranca os parabrisas Já que você é motoqueira Você só tem isso do capacete, só que é o teto Eu vou colocar vidro lateral aqui Eu vou colocar vidro lateral Ah, vou colocar Eu não vou colocar Vai com tudo Depois eu vou pegar um vitrozor de moto Leve, vai furar aqui Olha, cambosa Isso aí Vai lá bater na lata Bate na lata lá de novo Deixa eu bater, peraí Olha lá, ele fica bravo Bate na lata lá Fica Fica bravo É É que ficou meia boca, né, meu Olha lá o motorzinho Olha aí Ficou legal, hein, rapaziada Ficou legal, hein Ó Combinha aí Daquele jeito Pintando o teto da combi de branco Pintar a combi inteira Vou gravar um vídeo Você é louco Aqui, ó Tem um aqui, ó O que? Ó Vai ficar estiloso, hein Não vai enxergar nada Mas vai ficar estiloso Ai, cara Enxergar, esquece Mas Só coloca um espelho de banheiro ali no retrasor do meio e já era, filho Vou fazer mais tinta Meu, da hora, meu Ficou da hora, hein, rapaziada Ficou legal Legal Olha o cenário, que da hora aqui, ó Ó Olha aqui na câmera Que louco, meu E é isso aí, rapaziada É isso aí, ó Saulão com o projeto novo dele Pintando a combi no rolinho É, mas é isso aí, né Tô dando risada de quê? Tô dando risada de quê? Tô dando risada mesmo, porque eu também faço isso, não meu? Rapaziada, da hora de carro assim Lógico, né, meu Quem quer reformar Ah, quem tem condição, reforma Deixa um bagulho da hora, né Deixa o carro da hora, mas Noi que a verba é curta, né, meu É no rolinho, né, meu Tá, mas tá ficando legal Vai ficar legal Vocês vão curtir Você quer melhor do sapo? Ô O que que é legal dos carros antigos, Sal? Fala aí Amizade Amizade é isso aqui, rapaziada Não é mesmo brincar, meu Brincar, jogar uma tinta ali Fazer um negócio aqui Fica ruim na lixa e faz novo É, ficou ruim O que que tem? Na lixa, joga outra tinta de novo Você já faz isso, meu Muda a cor do carro O importante é não ligar, rapaziada Não liga e põe a água Por quê? Liga pros outros falhos E ser infeliz Você imagina, meu Uma pome corujinha cortada, cara As velhas vêm morrendo o coração A hora que vem ser cortada Nossa E não rolê? O cara passa aqui, ó E olha a combi cortada Você levanta a cabeça e fala Meu Deus do céu O cara fez Cortou a pome Você é louco Mas é isso aí Mas quem que cortou? Só com folhinha? Ou ele já pegou assim? Não O Berim Ah, o Berim cortou? Foi Nossa O Berim cortou Que louco, mano Mas é isso aí, rapaziada Quem gostou do vídeo Já vai deixou? Já vai deixando o like Estrada no like Temos juntos E até o próximo vídeo Vai ter, nossa Vai ter conteúdo pra caramba Que saconda aí O Saulo tá gravando também E só mais, rapaziada Eu vou fazer mais tinta Peraí que eu vou descer no brejo ali Vai lá, vai lá pegar mais tinta Então, fui rapaziada Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Bora Bora, bora Tchau